É o Natanzinho, Natanzinho Eu peço pra minha palma Gosto de leite moça Toda vontade é pouco Eu faço o gojidinho Com amor e carinho Nós dois não fiz comigo Joga, joga! Eu confuso do lado E você por cima de mim O Natanzinho vai beijando O seu crescente Eu te encontrei A excelência de logo, sim Nós dois no quarto Só notar o top Eu vou te zoar E você por cima de mim As dois no quarto Só notar o ouvido Quando eu te encontrar A sequência de logo, sim Tem alguém que vai fazer o logo, sim Aí com o Natanzinho O Natanzinho O Natanzinho O Peixe da Fé O Partilão O Suílio Eu tô rindo da sua casa Conversa sem roupa Eu deixo toda suada E você fica louca Uma califania Nessa mel fica leve Já separa a grana Aqui dentro da velha Tu me envelha com o rosto Eu peço pra minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouco Eu faço o gojidinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Vai, vai! Eu vou te zoar E você por cima de mim O Natanzinho vai botando bem devagar Quando eu te encontrar A sequência de logo, sim Nós dois no quarto Só notar o botão O Natanzinho Eu vou te zoar E você por cima de mim O Natanzinho vai botando No bichinho é gostazinho Quando eu te encontrar A sequência de logo, sim É Natanzinho, é Natanzinho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Então só dar um gritinho aí pro Natanzinho Essa daqui Quando não mata a ledgem É pior do que uma queda de bicicleta Então prepara o coração E vai Max Tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e a dessa linha E ela tava me desabando Hoje já faz tempo chegou o áudio E nem quando andei Que havia pela primeira vez Nem via se perdeu sucesso e sensação E nem quando ouviu, perdeu E o ladrão me voou que era meu Fiquei tão triste assim Por um ar de visita rodar E ela tava me desabando E ela tava me desabando Já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei Que havia pela primeira vez Nem via se perdeu sucesso e sensação E nem quando ouviu, perdeu E o ladrão me voou que era meu Eu fiquei tão triste assim Bota doce de cachaça E bruna dance E só queria dizer pra você Que o nosso destino já tava traçado lá na frente Meu amor Me ouviu Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta cara, puta mexica Puta cara, puta mexica Boa, baixa, baixa, boa, b BASHA, BASHA, BASHA CANA BASHA KAH AVA Você que dá solteiro, você que dá bebento É o Natanzinho, vai com a Natanzinho Tá gravando aí Rony Ela vem da cavielada Puta tá boa Puta, puta mexe, cara Puta, puta mexe Tambora, 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 tambora Baixa, 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 cara Abaixa, baixa, baixa, cara Vai, carnaval, vai, carnaval Ainda tem grana pra fazer por aí Era nova, te ligar, nem chamar pra sair Olha a vibe, vai, deixa a vibe curtir Mas tem falta de sorte Bota o coração quebrado, bomba toda forte Aliás roubado louco, amassada que me envolve Só olhar lá no fundo do olho dela Já sei que nem o apaixonou tu faz Já peça em testar ele com cara de malvado Já sei do mundo e paixonada O momento e com gosto de hoje a manhã raza Aproveita e me leva pra tua casa Comete prazer, preciso de amor não Já me confomei que não vou segurar só Mas tudo bem, tudo bem, tô tranquilão Se ela me magoar, joga a mão Tinga, 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 tinga Essa vista de só se derando negra A negra é o coração de geral Essa bigota, essa pata, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Ou essa me está descossida Olha a cadeira, o coração de geral Outra danceta apaixonada, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Vai lá, deixa eu quebrar o gelo do seu coração Tuducv.com.br 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 Te queria Por uma noite Apenas Nem nada mais Chega Novos amor E nós dois Provo valer A pena E digo mais Se você Dá na incerteza Eu não tenho Nenhum amor Segura Na minha mão Esqueça Seu parça Quem tá bebendo Só tá no nosso dia a dia E nunca mais Vou sofrer Nem doar E nunca mais E eu hoje Fazer muito feliz E lá você Me vai Dá na frase Dá na frase Vou nunca mais O sonho é pra banal Banda seu cama Na tem marcha Na viagem Já dá viagem Já dá pra fazer Se você, você, você Borraga e certeza Eu não tenho nenhuma dúvida Segura na minha mão Esqueça Meu parça que já bebe meu pé na boca Só na rocha e diga Nunca mais Eu vou sofrer Melhor Vou nunca mais E eu vou te fazer Muito feliz Igual você me faz Vou nunca mais Vou nunca Basta e diga Basta e diga Basta e diga Vou sofrer Melhor Vou nunca mais E eu vou Vai na boca Vou te fazer Muito feliz Muito feliz Igual a janela E eu vou te fazer Já sonhei Galatasinho Galatasinho Falando de amor Essa vista Desconsiderado Negra Pareiro Gentil Esse carelo Cachado Terminando a ser Ocado Toda cansa Tadão Tadão Apaixona Tadão 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 Ai, 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 ai. Quem gostou dá um gritão aí pro natanzinho. Mais o sucesso dele, mais o sucesso do menino. Essa se bebe. Ô, guitarrinha, vai da guitarrinha do teuzinho. E aí, por favor, me faz saibar Que eu não quero te ver Não me atende e me responde Quando eu procuro a você Você ainda é legal Fala bem de mim, acho que a todos sou normal Não dá certo assim Tem que me odiar, tem que me famar Ou me faz mal, pelo menos, sua vida Você não sabe ser Solta a voz Vai, beija, beija, beija O jeito que eu preciso pra me torturar Para de ser perfeito Arromba o abrigo Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Eu preciso sofrer O da Tess que eu te esquecer Ele precisa te esquecer É a Big Spat, seu saco e a porta se esportiu Tá na Tessinho Olha o da Tessinho L2 Na Tessinho 2 Mas o senhor ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Tá querendo na Tessinho Eu vou te odiar 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 Me faz mal, pelo menos Você que já levou chifre Você que tá bebendo Já tá bom Pega 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 Beijo, 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 beijo Pra me torturar Para de ser perfeito Arromba o abrigo Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Pega o outro na minha frente Beijo, beijo, beijo Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arromba o abrigo Eu preciso sofrer Olha a Tessinha Te esquecer Ele precisa te esquecer Tá na Tessinha Eu preciso sofrer Chora não Coração É nada Sino Se que na sua praia É nada bom Pois tô fazendo Meu Deus Da que eu fui ver Duas taçadas de uma mão Boa de Tocando em você Como é assim? Você já tá bem Já tu avisou Da sua cama tem Outro fazer amor Me faz um favor É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Me ajuda a te esquecer É nada a Tessinha Não basta pra eu É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Do que a porra da minha saudade É nada a Tessinha Quero não sofrer mais uma vez O Natanzinho ali Querendo pegar você Querendo pegar você Oh, mas sim, você já tá bem Já tu alinhou na sua cama, tem Outro na boca, na boca, vá Me faz o favor Me faz o rei da cachaça doida Me ajuda a te esquecer É que a porra da minha saudade Me ajuda a te esquecer Não basta pra eu ver É que a porra da minha saudade Resiste em ser Para, 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 para Bloqueia o seu ex Eu não sofrei mais uma vez Vai, mulher, abre a boca, mulher Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho É o Natanzinho Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha amor Se tudo é pra sempre Se tudo é pra sempre, o nosso chegou Aliança no dedo Viva o nosso amor Eu vou estar contigo 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 Começando com a putaria já Calma, calma, calma É o seguinte Vocês sabem que depois que eu começo Com a putaria Eu não paro mais, né? Tem certeza? Quem tá preparado Pra putaria aí não, Gritinho? Posso dar play na putaria? Então vamos lá A partir de agora Bota o cinto de segurança Pegue sua cachaça Arrume uma niga Você dança porró Lá vai mais um Da teusina a guitarra Meu filho Garotensinha, anotensinha Começou com o forrozinho da santinha Garotensinha, anotensinha Vai, vai, vai Rapa, parará Rapa, parará Parará, parará Para que eu não sou de ficar Mas de uma semana sem amor Sei que eu sei se eu sei Deu computado e vim Se eu deixo de falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sei Nessa vez eu tô arrependido Que não falei sobre A salsinha de amor Que não falei Em nosso cobertor Sentimento horrível Até parece você Nessa vez eu necessito Ter em volta O seu calor Não tem nada Sua boca é minha Domina minha Olha que a sua boca é minha Domina minha Porque a sua só fazendo Tutu-tuturu com tua boca Domina minha Porque a sua só fazendo Olha que a sua boca é minha Domina minha Porque a sua só fazendo Dão sozinha E é boca minha Posso cantar uma pra vocês? Magoar o coração mesmo? Só eu e você, Maximiliano, no teclado Contar uma história pra vocês Tem gente, às vezes Que tem medo de se arriscar Que tem medo de começar um novo relacionamento Porque se frustrou Quem já sofreu no relacionamento aí, não, Gritinho? Quem já ficou com o trauma de entrar no novo relacionamento E às vezes você deixa de se entregar Pra uma pessoa que só quer uma oportunidade Vai te fazer feliz E aí você deixa de viver Mas eu vou vivendo Eu gosto de beber todo dia Quem bebe aí também todo dia igual Natazinho A gente vai vivendo Eu vou quebrando a cara e vou aprendendo Sabe por quê? A pior coisa do mundo É amanhã você pensar e dizer Nossa, eu devia ter feito aquilo Eu devia ter beijado aquele filho de rapariga Vem na festa Sabe por quê? Porque é melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois essa alegria Se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois essa alegria Se transforme em saudade Você que já sofreu, diga, diga Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas sempre um beijo e sem nada acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Tem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Só três de lembrar E quando durar Eu vou te amar intensamente Se casar acontecer Se casar acontecer Se você me deixar Não vasco o par Já tô preparado Na vida dentro dela Este é o fim de rapariga Que te fez sofrer, minha filha É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero Eu não quero sofrer, minha filha Eu não quero sofrer, minha filha Se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas sempre um beijo e sem nada acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Tem que eu leve ou não Eu prefiro Vou pagar pra ver Só três de lembrar E quando durar Eu vou te amar intensamente Olha se casar acontecer Se você me deixar Não vasco o par Já tô preparado Na vida dentro dela É pra sempre Quem gostou dá um gritinho aí pro Natanzinho Essa chora não, Max Viliano Vou levar até a flor pra dar pro povo Aí eu digo Solange Olha que o tempo nunca fez Pra te esquecer Vem apagar as marcas desse amor E ainda sinto o sabor Quando o tempo é de minha boca Ainda sinto a mão Acariciando a minha pele Mas eu não quero seguir assim Estando com ela Impensamente Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na Tem Chamando o seu nome Mas eu não quero seguir assim Tô no meu pé na boca No chão do Natanzinho E todos que loucos Tô no chão do Natanzinho Olha que esse ano O outro E no chão do Natanzinho E todos se loucos Somos as dois E no chão do Natanzinho Tô no chão do Natanzinho Segura aí, Max, segura aí, segura aí, Max Miliano Puxa, meu gaiteiro Que o cabeludo é bom de cachaça E a nascer E a virtude E mudo de caça Caso você pude E não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum redor Dá mude o corte E pede os cabelos Você faz moda Sem seguir modelo A nasce o cera Se brinco os perque Você usa joia Se a joia é Você sabe a barra Eu De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Chora, meu gaiteiro Oh, canção Mamadão, talpial Vaqueiro na vaquejada Vai nascer Não vai trabalhando Cadê o cabeludo? Oh, canção Mamadão, talpial Vaqueiro na vaquejada Vai nascer Igual a você não tem É essa fogo Que salta cheiro Ai, 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 esse vaqueiro Você sabe Verás Também Dá um gritinho aí Quem gostou do nada assim Já posso ir embora? Já vou embora? Solta, meu filho Eita, meu Deus Quem tá bebendo Diga, diga, diga Eu amei Mas sempre se calculou E risco mesmo assim Eu amei Despretei tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Mas não deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Mas no paixão E fez instante E o melhor é me fechar Vem tá feliz Diga, vem E aí você veio Me deu uma atenção Paixão me aguarda Mexeu com emoção Tira o fulminante No meu coração O amor, o pão, o cego Não dá pra comer Pode até ferir Mas eu quero viver Não tem esse risco Se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calculou E risco Mesmo assim Eu amei Despretei tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Quero beijar O Natanzinho Não dá pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou E fez instante E o melhor é me Sei que tá bebendo Sei que tá feliz Com o Natanzinho Solta a voz É fácil Diga, diga E aí você veio Me deu uma atenção Paixão me aguarda Mexeu com emoção De um fulminante No meu coração A boca não seca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Não vou nesse risco Se for com você Já era, já era O amor Eu amei Aí eu te pergunto, amor Essa novinha aí Tua amiga Ela tem ou não tem Olifaz, bebê Todo mundo O Natanzinho O Natanzinho O Natanzinho O Natanzinho E o povo tá comentando Agora tem carro de luz E o celular da maçã O viagem, o mestre, a Paris O outro tá e a vista Essa novinha tem olho Tcharachá 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 O viagem, a nua, o pitnete Do nada, se mudou pra fobatura Eu conheço o Noé Ele mora, voa, na rádio Olha aqui, todo tá novinha, na roda, em função Do nada, esse é o nome Você vai fazer uma parte E o povo tá comentando Agora tem carro de luz E o celular da maçã Essa nova Viaja um bem chafariz O outro tá em amistade Essa nova eu tenho E te abençoe E te abençoe E te abençoe E te abençoe